Idiota! Caralho, irmão, o canal falou com uma mina, tá pegando! Nerd virgem! A mina tem namorado, cara! Caralho, cabaço! Meu Deus! Meu Deus! Ah! 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 Mas agora eu tô pegando. Ideia dos linguagens pro Reddit. Admito, ele falou um monte de merda, mas ele deu uma ideia boa. Toda semana, toda semana, sábados.